É, amigos, chegamos ao último episódio dessa segunda temporada de From. E olha, por incrível que pareça, o finalzinho do último episódio até que compensou pra mim a temporada no geral, que eu achei um pouco mais fraca comparada à primeira. Mas ainda assim, From não é uma série ruim, é uma série que me prendeu demais desde o começo. E eu acho que essa segunda ainda prendeu a gente, porque a gente tá assistindo até o final, querendo saber os mistérios da cidade, coisa que a série não entregou muito nesse final de temporada. A gente já esperava que eles não iam entregar muita coisa, e eles colocaram mais mistérios, na verdade. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso durante o vídeo. Tem algumas teorias sobre o final de temporada, que foi um final bem uau na minha perspectiva. Já quero saber de vocês o que vocês acharam da temporada no geral, quero saber o que vocês acharam desse final de temporada. Vocês esperam pra uma terceira temporada, quais são as suas teorias, pra eu ler no vídeo de amanhã. E vai sair aí sobre teorias e também expectativas pra uma nova temporada. Coloca tudo lá embaixo, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês têm a dizer. Deixa o like também, que é muito importante, pra eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. E se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E teremos outros vídeos também sobre Fron durante os próximos dias, então aguarde. Quero fazer um compilado de tudo que a gente não sabe sobre Fron até agora. Então tá, o episódio anterior acabou terminando com a Julie sendo atacada na sua própria cabeça. Ela ficou desacordada, assim como o Randall e a Marielle. Então esses três estavam meio que em um coma ali, com seus olhos brancos. Coisa que a gente descobriu que o Martin provavelmente também estava nesse mesmo coma. Só que a gente não sabe onde estava o corpo do Martin e se esse corpo já tinha morrido. Até porque ele estava bem esquelético ali, então parecia que ele já estava há muito, 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 muito tempo naquela caverna preso. E eu acho que é muito necessário a série trazer um flashback, pelo menos no primeiro episódio da próxima temporada, sobre o que rolou com o Martin, pra gente ter um encerramento sobre esse enredo. Porque o Martin foi um personagem que foi introduzido e foi simplesmente descartado, sem ter muito ali enredo pra gente tentar entender o motivo dele estar ali naquele local, quem era realmente o grande vilão. A caixinha de música era o vilão, a bailarina era o vilão, a cigarra era o vilão. Tá, não tivemos resposta sobre nada disso nesse final de temporada. Então na próxima temporada eu gostaria muito que eles colocassem um flashback e mostrasse o que rolou com o Martin. E quem sabe até explicar o rolê das cigarras, da bailarina, da caixa de música. Tem muita coisa, na verdade, pra explicar. Mas então, no começo desse último episódio, o Jade ali viu que a Julie tava desacordada, ele ficou ali bem pensativo sobre isso, falou ali que eles não têm resposta sobre nada, na verdade eles só têm muitas pecinhas de um quebra-cabeça, mas são pecinhas que são bem vagas, né? E parece que eles estão vivendo numa história que começou a ser contada pelo meio. Eles não sabem o começo e eles não sabem o fim, tanto que eu acabei de falar pra vocês, a gente não sabe muito o que rolou antes e eu queria muito dessas respostas. Eu acho que o Martin é uma das primeiras pessoas ali presas na cidade, então a gente deveria ter um flashback. E a gente também não sabe o que vem depois, porque a série, como não entregou antes e a gente só fica nesse meio aqui, a gente fica pensando, tá, qual a linha narrativa que eu tenho que seguir? Pra onde eu tenho que olhar? É sobrenatural? É tecnológico? O que tá rolando? E depois desses diálogos do Jade, vamos pra floresta com a dona e companhia, porque ela vai procurar o Randall, que tinha fugido no episódio anterior, e ela encontra o Randall ali, jogado no meio da floresta, parecia que ele tava morto, e todos eles estavam vivos, eles estavam certos. Eu, sinceramente, preferia que algum deles morresse, porque eu achei que faltou um pouco de ousadia da temporada em matar personagens ali do elenco principal, coisa que a gente viu que eles não tiveram ousadia, simplesmente eles conseguiram salvar a todos. Então a dona levou o Randall de volta ali pra casa colônia, teve um ponto que todos esses três começaram a gritar, mas a gente não sabe o que eles estavam vendo pra começarem a gritar, tanto que eu gostaria também de ver um pouquinho sobre o que eles estavam vendo, pra gente entender os medos que estavam na cabeça deles, será que as cigarras ainda estavam atacando eles dentro dessa cabeça, por isso que eles estavam gritando? Faltou também um pouquinho mais de explicação sobre isso. Mas tudo bem, a terceira temporada tem aí um tempo pra talvez explicar, eu acho que eles simplesmente vão deixar de lado, mas paciência, né? E depois a gente volta a falar sobre esses vegetaizinhos em coma aí, porque antes eu preciso falar sobre o Jade, que nesse episódio eu tava de todas as formas tentando descobrir o significado do símbolo que ele tava vendo. E aquele amigo dele foi até o bar ali, bebeu o destilado que o Jade fez, e falou pra ele, cara, você sabe o que a Tabitha te disse? Que na verdade, esses símbolos estavam na parede da caverna ali dos monstros, então você tem que ir até lá. E o Jade relutou um pouco, mas ele foi até a caverna dos monstros, e quando ele chegou nessa caverna, ele acabou vendo a marionete bizarra que ele viu lá no primeiro episódio da temporada, a marionete é essa que também só serviu de maneira gratuita aqui, porque não entendemos o motivo dela estar ali, o que ela significa. E o ponto legal dessa cena do Jade, no geral, foi ele ver as criancinhas ali, em um círculo parecendo que era algo ritualístico, que era algo ali maléfico. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa impactante nesse momento aí do Jade, tanto que ele olha pra cima e vê umas raízes de umas árvores ali se interligando e formando tal símbolo, que era o símbolo que ele tava vendo com frequência, em torno dessas tais crianças, então talvez seja algo ritualístico, talvez a própria floresta seja responsável por tudo isso. Então, a série deixou muitos talvez nessa cena, e não entregou novamente respostas. Só colocou mais mistérios. Eu gostei da cena, eu gostei da construção da cena, eu gostei que o Jade foi atrás de tentar saber das coisas, assim, novamente, From, por favor, From, entrega respostas, por favor. E essa cena simplesmente se finaliza com tudo sumindo ali ao redor do Jade, ele percebendo que ele tava, é, vendo uma ilusão, alguma coisa assim, então, é, novamente mais uma cena que não levou a gente a lugar nenhum. Mas, pode ser desenvolvida na próxima temporada. E eu posso tá ficando doida e até me corrijam se eu tiver errado, mas eu tava conversando com uma amiga e a gente não viu essa cena em questão aqui dos desenhos na parede das cavernas aparecer nesse episódio. Achei bem estranho a série divulgar essa imagem promocional e não colocar essa cena no episódio. Eu até conversei com um amigo que também assistiu o episódio, perguntando pra ele porque eu falei pra mim mesmo, não, cadê a cena que a gente teorizou no vídeo anterior? E aí eu fui olhar o episódio de novo e não vi. Mas, claro, eu posso tá ficando doido e ter visto a cena. Até comenta aí embaixo se vocês viram essa cena ou se eu tô ficando maluco. Mas, continuando a falar sobre os enredos, nós vemos um enredo envolvendo a Sarah, o Kenny e o Boyd sendo desenrolada aqui nesse último episódio, onde o Boyd leva a Sarah e o Kenny pra floresta, pras ruínas, onde ele saiu lá no começo da temporada. E ele fala pra Sarah que ela pode ajudar eles ali a tentar parar a música da caixinha e tentar meio que fazer com que os três não morram, blá blá blá, pipipipo, a Sarah começa a ouvir a música da caixinha, começa a ouvir pessoas sofrendo, que essas pessoas, no caso, eram a Julia, Marielle e o Randall. E alguma coisa do mal tava ali meio que torturando eles lentamente, coisa do mal essa que a gente não sabe que coisa é. A gente só sabe que a Sarah acabou falando que o Boyd foi meio que o responsável por levar as coisas ruins pra cidade, que eu imagino que sejam os vermes. Ou as larvas da cigarra, né? A gente até agora também não sabe muito bem o que tava no braço do Boyd. E também a gente sabe que esse tal monstro novo que a gente não conhece quer torturar todo da cidade, quer matar os três ali. E se o Boyd não parar a música, não salvar os três, as coisas vão de mal a pior. E esse episódio tinha um enredo mais frenético do que o outro e eu fiquei, nossa, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a Fátima e o Welles decidem casar. Enquanto tudo isso tá rolando, porque eles não sabem se vai ser o último dia deles, então eles decidem casar. Foi o casamento mais xoxo que eu já vi na vida numa série de TV. Sinceramente. Eu jurava que ia ser um casamento onde todos ali da comunidade iam se reunir. Mas não, simplesmente eles fizeram uma coisa num quarto. Mas tudo bem que essa tal coisa abriu os olhos do Boyd, né? Pelo discurso ali que eles estavam fazendo um pro outro. E o Boyd percebeu que a luz pode clarear a escuridão fazendo ele pegar a tocha. Que ele acabou pegando lá nas ruínas do Marte no começo da temporada. Só que quando ele tava indo ali pras ruínas pra tentar acender a tocha e ver se funcionava o que ele tava pensando que funcionaria, o Red apareceu. E o Red tava bitoladíssimo nesse episódio. Tanto que ele cortou a garganta ali de um dos caras que tava ali guardando as armas. Pegou uma nas armas e foi atingir o Boyd. Porque a Paula morreu e ele falou, Boyd, você é o culpado. E é mesmo, então eu tava do lado do Red. Gosto do Boyd? Gosto. Mas ele é o culpado porque também não abriu a boca. Ah, sei lá, gente. Ah, sei lá, gente. Eu não tô defendendo mais ninguém nessa série ultimamente. Só a Tabitha, porque eu gosto da Tabitha. E eu gosto do Ethan também. Mas de resto das pessoas eu não consigo mais defender ninguém. Boyd principalmente. Que o Boyd, se abrisse a boca no começo da temporada, teria evitado muita coisa que aconteceu. E talvez, na verdade, os personagens já tivessem avançado demais em tudo que eles estavam investigando. Porque, ó, foram 10 episódios. E nesses 10 episódios, a gente não viu nenhuma pessoa se reunir pra conversar sobre as coisas que sabia. E eu aposto que isso vai se perpetuar na próxima temporada. Daí o Red acabou dando um tiro no Boyd. O Boyd acabou dando um tiro no Red. Parece que matou ele. A gente não sabe, né? Que em From tudo é possível. Então pode ser que ele não esteja morto. O Boyd foi até as ruínas. Conseguiu acender a tocha. Ele acabou entrando nas ruínas de uma maneira que a gente ainda não entendeu muito bem como funciona. Essa entrada, mas a tocha parecia que era a chave, né? A luz parecia que era a chave. E nas ruínas, ele encontrou ali os três que estavam presos dentro das próprias cabeças. E a caixinha de música que ele tinha que parar. Só que a mulher dele acabou aparecendo. E tentou convencer ele de que, Não, Boyd, você não pode quebrar essa caixinha de música. Porque se você quebrar, eles vão morrer amanhã. Não vão morrer hoje, vão morrer amanhã. O papinho dessa mulher dele tava parecendo papinho de político que queria se reeleger. O que era asneira atrás de asneira. E uma das poucas coisas que ela falou é que valeu a pena a gente pegar a frase. Foi que se ele quebrar essa caixinha de música, as pessoas da cidade iam sofrer. Eu acho que isso pode ser uma consequência pra próxima temporada. E também a melhor coisa que ela disse foi que a floresta não se alimenta do medo das pessoas. Na verdade, talvez o medo seja uma coisa boa. Ela se alimenta da esperança das pessoas. Então quanto mais esperança essas pessoas têm, mais a floresta acaba reagindo. Então isso é bom, sabe? Porque isso é uma reviravolta interessante pro que a gente já tava acompanhando até agora. Óbvio que não explica muita coisa. A gente até agora não sabe o que a floresta quer, ou por que a floresta tá fazendo isso. Se realmente é a floresta. Porque a mulher ali do Boyd podia só tá manipulando ele com palavras avulsas. Então a gente não sabe se o que ela disse é verdade. Mas que isso dá um norte pra gente, dá, sabe? Norte esse aqui também não leva muita gente a lugar nenhum. Mas tudo bem. Mas é agora que chegamos na parte boa do episódio, gente. A parte que dá pra gente teorizar, que dá pra gente pegar muitas informações, porque o enredo da Tabitha é o que mais agrega dentro de toda essa história. Vamos começar do ponto onde a Tabitha acaba falando ali pro Jim que ela quer ir até o farol que a mãe do Victor tentou ir pra sair da cidade pra ajudar as crianças, porque ajudar as crianças poderia ser a salvação pra sair daquela cidade. Ela ficava ouvindo toda hora os Agakui, Agakui, Agakui. Ela tinha então que ir atrás de alguma coisa pra tentar resolver esse rolê das crianças. Óbvio que toda essa conversa que ela tem com o Jim é uma coisa que, assim, a gente não viu acontecer muito nos episódios, então parece que tem cenas cortadas que poderiam agregar muito nesse enredo da Tabitha, mas que parece que eles simplesmente descartaram de episódios anteriores. Mas voltando ao ponto, o Victor acaba levando a Tabitha pra árvore das garrafas, que é a árvore que a mãe dele ia passar pra tentar salvar as crianças. Ela acabou morrendo ali na frente da árvore. O Victor encontrou o corpo dela ali. Ele não sabe quem colocou aquelas garrafas naquela árvore, mas quem colocou talvez a garrafa naquela árvore sabia que era uma árvore especial e talvez tentou mostrar pras pessoas ao redor que era uma árvore especial. A Tabitha entra dentro dessa árvore e vai até a frente do farol. E quando ela vai subir as escadas do farol, tem até dois carrinhos ali, algumas cartas que não parecem antigas, tipo, parecem bem conservadas, me fazendo pensar que podem ser coisas novas que talvez crianças estiveram ali e deixaram. E a Tabitha acaba subindo e chega até o topo do farol, onde ela encontra uma criança. Criança é essa que tá vestida de branco e não tá suja, igual as Agakui, Agakui, Agakui. E essa criança fala que é o único jeito e empurra ela daquele farol e ela cai ali, o vidro se despedaça, porque a Tabitha acaba sendo jogada e ela acorda num hospital. E uma médica fala que encontraram ela numa trilha e ela tá três dias ali. Então, assim, o que aconteceu com ela? Como que ela foi parar naquele hospital? Que trilha é essa? Muitas perguntas a gente pode se fazer em torno do que rolou com a Tabitha pra ela chegar até esse hospital. E é aí que entra o ponto onde a gente pode pegar pecinhas do quebra-cabeça e tentar, pelo menos, juntar algumas delas. Vamos começar pelo nome do hospital, que é o Hospital Santo Antônio. Que é um nome muito comum pra hospitais, tá? Tem hospitais no mundo inteiro com esse nome. Tem um aqui perto de casa, na verdade. Então, assim, não dá pra gente falar onde especificamente a própria Tabitha tá, porque tem muitos hospitais. Mas esse nome, o Hospital Santo Antônio, não seria escolhido de uma maneira avulsa, sem pensar. Na verdade, os roteiristas, eles pensam demais aqui na série e talvez esse nome do hospital signifique que a gente tenha que olhar o que o Santo Antônio representa. E pra quem não sabe, ele tem uma fama muito grande de milagroso e ele é o padroeiro dos humildes. E a Tabitha é uma mulher muito humilde. Sendo que ele também é o protetor das coisas perdidas. E a Tabitha estava o quê? Perdida. E durante as suas pregações, ele conseguia curar as pessoas. Então, se a gente pegar tudo isso que representa o Santo Antônio, a gente pode ter um norte pro que a gente tá vendo aqui. Principalmente por esse hospital, por a Tabitha, tá simplesmente perdida, tava simplesmente machucada e precisava ser curada e precisava, talvez, se desprender daquela cidade pra ir pro mundo real. O Santo Antônio foi a representação de tudo isso que ela conseguiu aqui nesse final de temporada. Mas, não é só isso que a gente pode pegar de referência a esse hospital Santo Antônio, como também o logotipo, que tá ali gigante na tela ali do monitor, do computador, do lado da Tabitha. E esse logotipo, gente, o que que lembra, gente? Uma coisa que estava sendo trabalhada nesse último episódio, a busca do Jade pelo símbolo que ele tava vendo a todo momento. Esse símbolo lembra muito o do hospital. Eu não sei se eu tô ficando louco, eu posso até estar ficando louco, mas, na verdade, me lembra demais. E se a gente conectar o símbolo que o Jade tava vendo ao símbolo do hospital, isso faz a gente pensar que ou a Tabitha ainda continua presa dentro da realidade desse tal jogo, desse tal experimento, desse tal, sei lá, mecanismo sobrenatural, enfim, eu não sei. Mas isso pode fazer a gente pensar que ela e todos os outros ainda estão ali dentro, ou isso pode também fazer pensar que todos os outros estão presos dentro de algum experimento desse próprio hospital. E por algum motivo, Jade ainda lembra do logotipo do hospital, que faz ele ficar bitolado há muito tempo para tentar lembrar sobre o que tá rolando. Talvez ele seja um dos próprios doutores, talvez a velhinha seja ali, essa doutora que tá fazendo esse experimento. Eu não confio nela, ela aparece, já ficou, hum, tem alguma coisa aí errada. E isso também me faz pensar na marionete que o Jade vê, porque é uma marionete muito estranha e muito desconexa com todo o resto. Tanto que a bailarina também é. Mas se você for pensar, tanto que essa marionete pode fazer a gente pensar que talvez o Jade tava nesse hospital e viu algum show de ventriloquismo ali naquele local e ele ficou lembrando dessa marionete para tentar conectar o ventriloquismo ao hospital. A própria caixa de músicas pode estar aberta ali em torno de todos eles, que tenha algum coma induzido, generalizado e por isso que todos ouvem a música ou pode estar mais perto da Sarah ou pode estar mais perto de outras pessoas que acabaram ficando em trânsito. Então tem muita dessas coisas para a gente tentar assimilar e conectar as pecinhas do quebra-cabeça, pecinhas essas que estão bem turvas ainda, fazendo eu pensar que a irmã do Victor, que não foi mencionada nesse episódio final, possa estar ali no mundo real junto com a Tabitha ou na fase 2 igual a Tabitha. E aí essa irmã poderia se conectar muito com a própria Tabitha para as duas se unirem para tentar voltar para a cidade para salvar o resto das pessoas. Se as crianças estavam no farol, elas todas saíram da cidade? Porque a mãe do Victor queria ir para aquele farol para ajudar as crianças. Tá, será que elas saíram? O que significa o menino de branco? Ele parece que é do bem, mas qual o sentido dele? Qual o propósito dele? Será que ele é uma IA que aparece ali para ajudar alguns personagens na hora certa? Será que a trama é sobrenatural? Será que a trama é tecnológica? Qual o ponto que a série quer chegar? Será que todos estão em coma? Será que não? Muitas perguntas ainda estão na nossa cabeça. O final de temporada entregou quase nada de respostas, mas eu acho que já está num rumo legal. Gostei do finalzinho da Tabitha e acho que vai ser bem promissor para a próxima temporada e quero saber o que vocês esperam para essa próxima temporada. Coloca aí nos comentários que é muito importante, clica no botão do like também, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo, o vídeo de amanhã para a gente discutir mais sobre esse final doido e teorizar mais. E é isso, enche os comentários de teoria, gente. Obrigado por assistir. Beijo e tchau! Tchau! Tchau!